Com a sua habitual boa disposição, Alexandra Lencastre, 56 anos, não se cuide de partilhar alguns pormenores sobre a sua vida íntima e, no programa Passadeira Vermelha, da SIC, de que, entretanto se despediu, acabou por confessar que no passado usava muitos brinquedos sexuais e as pilhas que tinha espalhadas pela casa suscitavam a curiosidade das filhas, Margarida e Catarina. Vou só contar que me desfiz de alguns, começou por revelar, entre risos. As minhas filhas achavam muito estranho porque aqui havia muitas pilhas e a mãe sempre a ir ao pilhão, graças a Deus havia um pilhão no fundo da rua e eu sempre a deitar pilhas fora. Mas isso foi uma fase da minha vida em que era mais nova, contou a atriz, também Inês Castelo Branco, de 39 anos, partilhou, esta semana, um momento divertido que envolveu um objeto sexual que tinha uma falha técnica. Comprei um vibrador. A minha empregada estava a chegar e aquilo não desligava. Puxo na gaveta, debaixo de 20 camisolas, contou a atriz em entrevista ao podcast de Rui Unas, maluco beleza. Adblock, que é este? Oi? 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 Obrigado.